Mais uma edição do programa Lagoa Mais, eu, Voltaire Santos e a Larissa, diretamente das lojas Única, porque a gente veio acompanhar o lançamento da coleção Primavera-Verão. E estamos chegando, Larissa, no mês de novembro e o mês de dezembro, que é tradicionalmente conhecido como o mês do presente. Hoje, na edição do programa, a gente vai mostrar diversos looks, diversas linhas que eu e a Larissa vamos mostrar, tanto na linha masculina, como essa camiseta e essa bermuda aqui, que eu vou ser obrigado a levar, como na linha feminina. Larissa, primeiro nos fala sobre uma nova tendência que tem aqui no estado, na região, em Tapes, que é o macaquinho, que ficou muito bonito em ti. Olha, dá pra usar em festa, dá pra usar no Natal, no Ano Novo, no dia a dia, numa reunião mais formal. Nos explica como é que tá esse macaquinho, porque tu gostou tanto dele, Larissa. Boa noite. Boa noite. Bom, então ele é tendência, por quê? Pela praticidade e pela beleza dele, que dá pra usar em festas, dá pra usar no dia a dia, ou seja, ele é pra todas as ocasiões. E ele é muito confortável, porque não precisa estar se preocupando tanto como se fosse um vestido, né? Como qualquer ventinho já... Já voa, né? Já voa. Não, ele é mais comportadinho, ao mesmo tempo ele é... Tem um detalhe, né, Larissa? Ele funciona muito bem, acho que esse é um segredo do macaquinho, que tem vários que a gente vai mostrar ainda nessa edição, ele funciona muito bem em diversas situações nesse final de ano. Natal, tem que estar arrumadinho pra passar com a família, depois tem uma festinha no Ano Novo, mas também dá pra trabalhar, também dá pro dia a dia, é uma boa pedida, né? Tu aconselharia as meninas que estão na expectativa agora no final do ano? Com certeza, e voltar ali é um ótimo presente também, pra namorada, pra mãe, pra irmã, enfim, né? Ele é perfeito pra todas as ocasiões, eu super indico, tô adorando. A gente vai mostrar tudo isso e muito mais na edição de hoje, principalmente também na linha masculina, tem camiseta polo, camiseta, bermudas, chinelos, tudo com excelente condição de pagamento, em até seis vezes sem entrada aqui nas lojas única. O que mais você parou pra nós? O que mais as meninas podem receber? Principalmente, né, Larissa, dos seus namorados. Com certeza. Porque, olha, os namorados vão ter que abrir a mão, tá chegando o décimo terceiro, né? Você que trabalha, vão ter que abrir a mão pras namoradas, encantar as namoradas, nesse final de ano que todo mundo gosta de receber presente, Larissa. E a opção é o que não falta, esse vinho aqui na única com certeza vai encontrar um look super bacana. Eu já separei as minhas... Separou já? Com certeza, deixa eu te mostrar. Opa, vamos acompanhar o que a Larissa separou. Já pras meninas, atenção, você menina que tem um namorado, já compartilha a nossa reportagem aqui nas lojas únicas e já coloca aquela pressão, né? Porque vamos combinar que crise não é dificuldade, né? Chega novembro e dezembro, tem que abrir a mão pra aquele presentinho. E o que que tu separou pra nós aí, Larissa, além desse macaquinho que tu tá usando também? Eu separei um outro estilo de macaquinho, já um pouco mais informal, né? Pra usar no dia a dia, mais levinho, com uma estampa diferente da que eu tô usando, né? Depois a gente mostra mais de pertinho. Mais? Que tem por aí? Também. Olha a... A regata, super estilosa, com uma estampa mais delicada, que dá pra usar com calça jeans, dá pra usar com bermudinhas, rasteirinha, enfim. Dá pra usar em diversas ocasiões e ela é super levinha também. É um estilo tanto informal como arrumadinho, dá tanto pra usar como sair, como também pra trabalhar no dia a dia, não é, Larissa? Exatamente, basta saber jogar, né? Ela ou com uma calça jeans ou um shortinho. Se usar com uma rasteirinha, já fica mais dia a dia. Se usar com um saltinho, uma sandalinha, uma anabela, já fica mais formal, né? Pronta pra festa. Mas separei uma blusinha porque se bateu o frio naquelas noites mais ventosas. Talvez pra quem volta de madrugada também, das festas, né? Com certeza, também. Porque ela tem a manga mais comprida, mas ela é super leve e ela é bem estilosa. Barato também, 69 em 6 vezes a entrada, tá muito barbada. Então é uma boa pedida. Opção é o que mais tem aqui na Única. Bom, e agora, Larissa, nós vamos mostrar todo esse clipe que a gente preparou aqui nas lojas Única, que é justamente a coleção primavera-verão, mais focada no verão. Verão vai bombar aqui em Tapes, há uma grande expectativa de movimentação turística e o pessoal que quer renovar o seu guarda-roupa aqui no verão já sabe onde encontrar, né, Larissa? Isso aí. A Única é uma boa pedida, não tem erro aqui. No programa de hoje, nós estamos aqui diretamente da Única, no centro de Tapes, e vamos mostrar a coleção primavera-verão. Essa pola aqui, por exemplo, você encontra ela por cerca de R$ 80,00, com ótimas condições de pagamento, e 6 vezes sem entrada agora pro verão. Essa bermuda que a gente tá mostrando também nessa edição está cerca de R$ 100,00 também, em 6 vezes sem entrada, com ótimas condições de pagamento, e tem ainda mais. A dica de Natal aqui de Tapes e também em toda a região, você já sabe que é nas lojas únicas. Essa Polo, por exemplo, que eu tô usando tá por apenas R$ 45,00. E também tem uma linha de bermuda jeans que tá imperdível aqui na loja. Esse chinelo aqui da Mormai, por apenas R$ 40,00, você tá levando com as melhores condições de pagamento, tudo em 6 vezes sem entrada. A única certeza que a gente tem em dezembro é que absolutamente todos os finais de semana tem uma comemoração. É formatura, tem festa de final de ano, amigo secreto da empresa, depois tem o Natal e o Ano Novo. E você já sabe onde deve passar aqui em Tapes na região, nas lojas únicas, onde você pode levar essa camiseta e também essa bermuda. Movelaria Campos. Se você planeja, nós executamos. Móveis sob medida para sua casa, trabalho e dia a dia com qualidade primeira linha. Ambientes que refletem sua personalidade. Quer conhecer mais? Siga nossa página. Facebook.com barra contato Movelaria Campos. A sua casa vai ficar ainda mais linda com a Movelaria Campos. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 99695 0725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A padaria e confeitaria Polakitos agora está de casa nova. Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil, num prédio amplo, atendendo o Tapence com o mesmo carinho e com a mesma dedicação. Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os Tapences. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp 99677 8480.